Fala galera, sou o professor Bruno e estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. E a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2022, primeira aplicação. Mas antes de mais nada, deixa eu passar alguns recadinhos para vocês. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe. Galera, olha o comando. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para... Opa! Nós já sabemos que é uma questão que vai abordar movimento social. Só recapitulando o que seria um movimento social movimento social, movimentos sociais. Nós definimos como ações que representam causas e objetivam alguma mudança social por meio da luta política. E ou da organização política. Então, agora nós já temos uma definição do que seria um movimento social, uma ação que representam, ações que representam causas e objetivam alguma mudança social por meio da luta e ou da organização política. Dito isso, vamos agora para o texto. Após sete anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, galerinha, a questão fala sobre ocupação. Aqui nós já sabemos, então, que se trata de uma questão que vai abordar um movimento social extremamente importante, que reivindica a questão da qualidade de vida a partir da luta pela moradia. E o texto continua, ó, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheiro, Novo Pinheirinho e Santos Dia foram inaugurados com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e, desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para construção de casas. A Carta Magna, quando ele se refere aqui à Carta Magna, ele está, basicamente, citando a nossa Constituição de 1988, e essa Constituição, o próprio texto já vai informar em seu sexto artigo, ela vai dizer que a moradia é um direito básico. Então, a moradia é um direito inquestionável, é um direito indubitável, é um direito inegociável. Beleza. Sabendo dessas informações, vamos novamente para o texto, o comando. Olha o comando nos diz. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para, letra A, fragilizar o poder público. Galerinha, apesar das ocupações, apesar dos questionamentos, das críticas, o intuito desses movimentos sociais não é fragilizar o poder público, mas sim, faz esforçar o poder público a garantir um direito básico que a nossa Constituição já diz que todos nós temos, que é o acesso à moradia. Letra B. Fomentar a economia solidária. O texto não fala sobre economia solidária. O texto fala sobre moradia como um direito básico do indivíduo garantido pela nossa Constituição. Letra C. Controlar a propriedade estatal. O texto nem mesmo cita se o terreno utilizado era de propriedade do Estado. Então, nós não sabemos se era uma propriedade estatal ou não. E, muito menos, o texto fala sobre essa questão de controle. Não era controlar uma propriedade do Estado, mas sim ocupar um terreno que estava sem utilidade para forçar o poder público a garantir um direito básico dos indivíduos, que é a moradia. Letra D de dado. Garantir o preceito constitucional. O direito à moradia está na nossa Constituição? Está sim. A nossa Carta Magna, a nossa Constituição, estabelece no seu artigo 6º que todo brasileiro tem direito à moradia. Então, a assertiva da questão é a letra D de dado. Letra E. Incentivar a especulação imobiliária. Não, pelo contrário. Especulação imobiliária é um dos fatores que contribuem para que as pessoas mais pobres, mais humildes da sociedade, não tenham acesso a uma moradia. Então, é exatamente o oposto daquilo que eles queriam enquanto indivíduos ligados ao movimento social que reivindica a garantia do direito constitucional, que é o acesso à casa. Beleza, galera? Então, a alternativa correta é a letra D. Ficamos por aqui. Até a próxima.